10h52, alunos da Rede Municipal de Rolândia começam a receber material escolar. O prefeito Ailton Maestro, a primeira-dama Ana Maria Mungo Maestro, a secretária de Educação Leise Moraes Camargo, o procurador-geral Wilson Sócio Júnior e a vereadora professora Janaína Benelli, representando a Câmara Municipal, iniciaram a distribuição de kits de materiais escolares. A entrega foi iniciada pela Escola Municipal Monteiro Lobato, no Santiago, e as demais unidades já estão recebendo os kits que vão beneficiar os alunos da Rede Municipal de Educação, da Educação Infantil, quarto ao quinto ano e também do EJA. Cerca de R$ 1,2 milhão com recursos próprios, no total foram comprados 6.380 kits que contém itens variados como cadernos de cartografia e broxura, pasta, agenda, lápis de cor, giz de cera, massinha de modelar, tesoura, cola, lápis preto, apontador, canetas, dentre outros materiais. Ao todo, são três tipos de kits e cada kit contempla um tipo de material. Um para 1.750 alunos da Educação Infantil, 4 e 5. O segundo tipo para 2.800 alunos dos primeiros, segundo e terceiro ano e classe especial. O terceiro tipo para 1.830 para os alunos dos quarto e quinto ano e do EJA também. Está aí a molecada, os meninos, as meninas, os adolescentes, as crianças recebendo material escolar. Que bom, né, gente? Que gostoso. Que bom ver uma administração municipal voltada e pensando na geração futura. Estão ali os futuros prefeitos, vereadores, profissionais de qualquer tipo de área que estarão aí em Rolândia trabalhando, né, alguns professores, futuros professores. Mas eles precisam agora do incentivo, né, gente? Da prefeitura, do município, do governo do estado e o prefeito maestro, né, com toda a sua equipe da Secretaria de Educação, sempre pensando no futuro dessa criançada. E quem não fica feliz, né, gente, recebendo um material escolar? Eu lembro muito bem quando estudei, né, né, eu estudei bacalhau, sabia? Aham. E aí o seguinte, quando a gente ganhava, né, os cadernos novos, né, a lancheira, o principal era a lancheira também, né, bacalhau? Aí, é, aí não tinha nada para levar, né, levava a lancheira vazia. Ei, meu Deus do céu! Mas é isso aí, antigamente não tinha tanto fornecimento de material escolar, né, para as crianças, antigamente, né, gente? Isso eu falo há mais de 50 anos, né? 5.6 aqui no lombo. Então, né, os pais tinham que se virarem e quando vinha, vinha aqueles cadernos do governo federal, né? Escrito lá, né, com as coisas do Brasil, né? Ixi, Maria, hoje tá bom, tá fácil, né, mas o prefeito, a prefeitura, né, os, as autoridades municipais têm que ir buscar, têm que ir sim, é, buscar esse material, bater, né, em cima da mesa, não, eu quero, e aí levar para essas crianças todo esse material. A criança fica mais feliz, fica com mais vontade de estudar, é ou não é? Porque todo o material bonito, limpo, né, e olha lá, criançada, isso aí é um prêmio que a criança não esquece nunca mais, né? É um troféu que ela leva para casa e mostra para os amiguinhos, mostra para a mamãe, mostra para o papai, mostra para o irmãozinho, né? Parabéns, prefeito aí da cidade de Rolândia, grande maestro, que é o maestro.